Beleza Bora para mais um vídeo de Mortal Kombat Espero que nem começaram no momento certo Eu vou de hoje com Quan Chi Quan Chi E... vai lá Shao Kahn, Goro Shang Tsou, óbvio Fred Brueger, Liu Kang Jax, Rangestruck, Milena e Kitana Não é tipo bem facinho, não... Algum é difícil, mas eu acho que geral é bem fácil A entrada aí do Quan Chi Bora ignorar esse negócio, bora aqui Eu já vi os poderes dele antes É tudo Minha Lua Melhor para trás B Melhor para trás X Melhor para frente X Melhor para trás frente X Melhor para trás Y Melhor para trás A Melhor para trás frente A Então é tudo Minha Lua É só esse que eu vou para frente Aí tem o principal poder dele que eu mais quero Que eu mais me importo que é esse aqui Melhor para trás Triângulo Melhor para frente Triângulo Melhor para frente A Melhor para frente A Melhor para frente quadrado Melhor para trás quadrado É o curto instância Melhor para trás frente quadrado É o mais longo, tá E o último que falta é Melhor para trás Triângulo Que que ele fecha? Não, Melhor para trás Bola que falta Aí dá tipo um aumento de poder São rápidos os poderes do Quan Chi É um personagem que eu nunca me liguei para jogar Mas ele parece ser muito bom mesmo E esse mapa? Eu nunca tinha visto esse mapa no jogo não Agora que eu percebi Ups Frente Frente Baixo Baixo Quadrado Frente Frente Baixo Baixo Quadrado Cersei A não, não, não Por favor, Netherrealm Por Sacaneou literary Forrestty poderia dar um monte de fatales legais Mas assim Esse é um fatale de comum Devia ser um Kano, um Jaxi, mas o Kanshi não, sacaneou, sacaneou, né, do Realme. Milenar. Bom, esse poder, acho que foi principalmente o que eu gostei do Kanshi. Deixa eu fazer aqui. Ganhar um pouquinho de poder pra matar mais rápido. Ah, mas é só um golpe, é? É aleatório? Não tô ganhando só um aumento de poder, deixa eu ver aqui. Aumento de vida, olha. Caraca, não, o Kanshi é muito bolado, cara. Ainda mais os poderes daí que são bons, principalmente esse poder aqui, ó. Espero que eu mais gostei de todos. Pegou a distância, aumento de vida ali. Caraca. Como eu tenho muito poder, eu tô me esquecendo deles. Esse aqui, né? Qual é esse aqui? Caraca, mentira, que tu me deu o break agora. Filha da mãe. Pronto. Deixa eu ver qual é o stage fatality dele. Trás, frente, baixo, é... Trás, frente, baixo, Y. Bom, o Kanshi, pelo menos, é muito, muito bolado mesmo. É, co... Um 3 só com 3 vagões, pô. Com 2 vagões, na verdade. Errado isso aí, hein. Strike. Eu só tenho que me lembrar qual é o seu poder e qual. Frente, trás, A. Frente da mãe. Dura pouco tempo, acho que até vai receber dano, alguma coisa assim. Espera, espera, até onde eu vou aumentar a vida, se eu receber vida? Ó, continua. Até leva dano mesmo. Ou não, né? Mais ou menos. Tá, bora ligar, que eu tô perdendo aqui o jogo. Porque eu tô brincando aqui nos poderes. Peguei. Caraca! Ganei. Bora ver o segundo fatality do conchinho. Espero que seja um fatality bom, né? Derrampou. Da Kanioko primeiro, de boa. Rasteira, baixo, frente, baixo, frente, bem, tá? Acho que tem mais ou menos aqui. Baixo, frente, baixo, frente, bem. A Netherrealm sacaneou com o conchinho, de boa. Não é ruim esse fatality dele, mas putz, não parece que tu tem a característica de ser o conchinho. Parece mais o fatality desse lado, do escorpio, principalmente por causa da espada, mas tudo bem. Bora lá. Bora ficar ligado pra gente não levar dano de besta. Estou tendo tempo de lembrar qual é esse poder aqui, ó. Ah, esse aqui que é o caveirinho. Filho da mãe. Mito de dano, beleza. Tô errando. Ah, não, cara. Eu ainda usei meu poder na hora, mas não deu certo. Pelo menos tô com mais de vida que ele. Caraca. Opa, ele também faz a mesma coisa, eu não sabia disso. Olha que eu gosto pra caramba do Rain. Bora... Vou pegar um Bay Violet. Eu quero ver o Bay Violet do... No Rain. Né, do Rain. É, distância de boa do frente, baixo, frente... Frente, baixo, trás, Y. Frente, baixo, trás, Y. Consegui. É estranho porque a gente nunca sabe se a gente acertou o X-Ray ou não. Jets. Acho que a gente vai dar a gente legalzinha aí. Ah, cacete. Vou ficar ligado com os primeiros golpes, porque eu tô perdendo muitos primeiros golpes. Aumento de vida, beleza. Bora ver o Tandinho aumenta a vida? Eu quero ver o Tandinho aumenta. Vai aumentando tudo a vida, pelo visto. Eita, eu quero que o X-Ray, bora ficar ligado nisso. Ah, cacete. Pô, Jets, qual é? Peguei. Eu só o X-Ray quando eu tô com medo de morrer. Tô com medo de vida, mas é definitivamente eu tô levando o dano mesmo. Errei, errei, errei o botão. Ai, cacetes. Caraca, eu errei o botão na hora. Tô falando que eu me perco muito. Eu perdi pra... Eu sou teu do bola, mas não era. Qual é? Ah, cacete fatality, né? Trás, frente, baixo, Y. Trás, frente, baixo, Y. Caraca, quase que eu perco agora por besteira. E o que é? E o que é? Filho da mãe, cara. Mas que raiva que eu não tô com certeza meia o golpe. Caraca. Filho da mãe. Ah, não solto. Não tá indo. Peguei. Não peguei. Problema. Cacete, Luke. Qual é o papo? Caraca, eu detesto esse poderzinho também. Pronto. Bora tentar não errar um... Porque eu também quero ver o Bay Byte do K. Do Koste, do Koste. De fato, do Koste. Frente, baixo, trás, Y. Frente, baixo, trás, Y. Gostei, gostei. Fred Gruger. Fred Gruger é um pouquinho chatinho. É melhor só ficar ligado um pouquinho de olho nele. Pra não ficar levando dano de besta. Cacete. Ah, me pegou. Tô errando. Me pegou. Ai, caraca. Mancada, mancada, mancada de minha pessoa. Mentira, cara. Poxa. Ah, me defendi. Ah, se defende, eu pensava que não dava pra se defender, olha. Bora dar um stage fatality do Fred Gruger. Trás, frente, baixo, Y. Trás, frente, baixo, Y. É a guerra de feiticeiro. Caraca, não. Raiden, não. Tudo menos o Raiden. Olha aí, cara. Já é chato essa porra. Imagina com o Raiden. Cuidado pra ele não pegar. Filho da mãe. Ah, não. Não, não, não. Isso não, isso não. Filho da mãe, cara. Que raiva. Se defende qualquer um, menos o do Raiden. Pronto. Depois de duas vitórias consecutivas, eu... Duas consecutivas aqui pra... Só pro Shang Tsung. Baixo, frente, baixo, frente, B, né? Distância mais cedo. Baixo, frente, baixo, frente, B. Sem por cento de aproveitamento nos fatales, tá? Desculpa. Finalmente. Mas ainda não vou conseguir ver sem vídeo, Terns. Goro. 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 Eu acho que o Goro definitivamente é o chapão mais fácil, né? O Goro e o Kitaru, nem perdo mais pra bater neles. Pronto, nem perdo mais pra bater neles. Aê, Black Boss. Tchau, cão. Errei o botão, ô! Filha da Mãe. Caraca, eu detesto quando ele faz isso, cara! Olha a mancada aí. Safado! Se defendendo o Max Ray. Errei o botão aqui! Errei o botão aqui! Errei o botão de novo aqui. Porcaria! Eu me desespero e não olho. É que fim, doido! Eu acho que eu ganhei porque eu tô com Buff de dano Ganhei sim Eu acho que eu tô com Eu acho que eu tô com Eu acho que eu tô com Eu acho que é isso mais um vídeo Se gostar eu clico no gostei Se inscreva no canal Pra acompanhar mais vídeos Estadística aí 2 derrotas pro Raiden E 4 do Shalkan Parabéns pra mim Se eu sou golpes Pra os finais aplicados B-Bytes não conta Como final do final Não sei De qualquer forma Bora terminar Se gostar eu clico no gostei Se inscreva no canal Pra acompanhar mais vídeos É isso aí Falou pra vocês E aí E aí